Boa noite, pessoal! Vamos entrando aí. Vamos chegar, vamos chegar. Quem é que está aí? Vamos testar o som. Me avisem aí. Está dando para ouvir? Pessoal que está chegando, dá um oi. Como é que está o som? Está falando de onde? Doutora Beatriz, Matheus... Hoje a nossa live, eu vou falar um pouquinho, bem simplificado, sobre o nosso custo de vida aqui no Canadá, considerando um casal que mora em apartamento sem filho. Então, vocês que vão ver que estão se planejando vir para o Canadá, tentem montar aí na sua cabeça a sua dinâmica. Mas eu vou falar mais ou menos como é que estão as despesas aqui no Canadá, o valor da hora, quantas horas você precisa trabalhar, já que aqui no Canadá a gente ganha por hora trabalhada, não por mês igual aí no Brasil. Então, vamos esperar mais o pessoal chegar um pouquinho. E aí a gente começa, vai ser uma planilha bem simples, baseado no meu custo de vida, na minha experiência, na minha vivência. Então, vamos ver o que vai dar. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, já vai deixando aí nos comentários, que aí no final eu respondo. E já quero antecipar para vocês que na terça-feira, às 8 horas do Brasil e às 6 horas do Canadá, a gente vai ter um super convidado aqui para falar de finanças. Super importante. A gente percebe que muita gente que vem para o Canadá, depois que chega aqui, passa um perrengue financeiro, porque não soube se programar direito, ou porque fez a conta errada, ou porque se empolgou demais e gastou demais. Para quem está no Brasil, às vezes a gente sabe que é difícil de juntar um dinheiro bom para vir e vir com segurança, né? Para poder passar os primeiros seis meses, um ano, mais tranquilo. Primeiro ano de adaptação, procurar emprego, comprar carro, imobiliar casa. Então, é um assunto super importante. E vamos lá, vamos começar, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou virar a câmera, vou mostrar minha planilhinha, super fácil de entender, sem complicação. E aí no final, se tiver pergunta, eu respondo para vocês. Depois que eu acabar aqui, eu vou salvar essa live lá no YouTube. E aí vocês, quem quiser ver, quiser compartilhar, mandar para um amigo, fica super à vontade. Vamos lá, então. Deixa eu virar essa câmera. Aí, eu vou dar um zoom. Vamos lá, pessoal. Essa é a super planilha que eu preparei, baseada no meu custo de vida, na minha vivência aqui no Canadá. relembrando que sou eu e minha esposa, nós não temos filhos e moramos em um apartamento. Durante a live, eu vou falar para vocês a diferença de morar em apartamento e em casa. Umas diferenças bem significantes que podem impactar muito no seu começo de vida aqui no Canadá. Se a gente falar em longo prazo aí, entre você decidir alugar um apartamento ou decidir alugar uma casa, pode significar aí uma economia de 13, 14, até 18 mil dólares no ano. Então, você imagina aí, 18 mil dólares em um ano vezes 4, faz a conta aí no Brasil. Como é que fica? Então, essa é uma decisão muito importante no começo que muita gente não pensa. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui? Hoje a gente vive em Sous-Saint-Marie, na província de Ontário. É o norte da província de Ontário. Valor da hora mínima, 16 dólares e 55 centavos. Como é que tem minha assistente aqui mexendo na planilha? Aí, ó. Blogueira. Blogueira veio ajudar. Então, vamos voltar lá. Estamos em Ontário, no norte de Ontário, na cidade de Sous-Saint-Marie. Sous-Saint-Marie é cidade divisa com os Estados Unidos, no estado de Michigan. E a cidade do Michigan, que faz fronteira com o sul, também se chama Sous-Saint-Marie. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui, né? Transporte público. Hoje a gente não utiliza mais, mas eu coloquei. Carro. Seguro do carro. Combustível. Vaga de garagem no apartamento ou na casa. Hoje eu estou falando em apartamento. Aluguel. Energia. Água. Internet residencial. Lavanderia. Telefone celular. Seguro residencial. E alimentação. Vamos começar a destrinchar aqui. Então, por que eu coloquei transporte público? Quando você muda, por mais que você venha com muito dinheiro e queira comprar um carro, você não pode comprar um carro. Por que não, Leandro? Por que não? Porque você não tem uma habilitação canadense. E... E o carro você só compra tendo habilitação e tendo um seguro. Então, isso aí vai demorar se tudo correr muito bem uns 15, 20 dias. Então, para quem vem estudando, você tem o transporte público. Você tem o bilhete único que é aí no Brasil, né? O que a gente usa mais ou menos, pelo menos em São Paulo. Chamava bilhete único. e aqui você compra por seis meses. Quem vem estudar tem o desconto pelo College. E aí, isso vai te custar 196 dólares, se não me engano. Dividido por seis, 33 dólares. Esse serviço a gente não utiliza mais, graças a Deus. O nosso carro, nós compramos um Volkswagen Staus, carro que tem aí no Brasil. A gente comprou ele zero, a gente fez um leasing, na verdade. E o carro custa para a gente hoje um... 460 dólares mensais. Mais o seguro, que é obrigatório. 165 dólares por mês. E a gente gasta aqui na cidade 100 dólares. Eu coloquei 100 dólares para arredondar, mas não chega a isso. A cidade é pequena, não tem trânsito. E como é bom, a gente sempre se programar, para ter uma despesa um pouco maior. Fica aí, então... 100 dólares de combustível. Agora começa a parte residencial e o que acontece? Nós moramos em apartamento, como eu já disse. O nosso apartamento contempla a vaga de garagem, mas a maioria dos outros prédios não contempla a vaga de garagem. E aí você paga por vaga de 20 a 60 dólares. Então, aqui o nosso está zerado, porque é uma despesa que a gente não tem. O nosso aluguel é um apartamento de dois dormitórios, relativamente grande, com a vaga e ele custa para a gente por mês 1.365 dólares. Agora vem a diferença da casa. Um aluguel de casa, uma casa barata, você vai achar uma casa barata numa região não tão boa, não tão bem localizada aqui em sul, por 1.900 dólares. Energia, o nosso aluguel já contempla energia, já contempla água e aí numa casa, quando você aluga uma casa, essas despesas equivalem mais ou menos a uns 200 dólares mensais, 200, 250 e na época de inverno isso aumenta muito, tá? Em decorrência do uso de gás, de energia, de aquecedor, de aquecimento de água, então se programem aí, se você quiser morar numa casa, sua despesa mensal vai ser em torno de uns 2.500, 2.600 dólares por mês. Internet residencial, 74 dólares por mês. Esse é um plano de uma empresa boa e é um plano mediano, tá? Tem plano que vai custar aí 50 dólares, 45 dólares, são aquelas internets por antena, não é fibra ótica, então o plano custa 45, 50 dólares mais imposto, faz a conta aí, nosso imposto aqui na província é 13%. lavanderia, nós moramos em um prédio e nos apartamentos não tem a entrada pra você ter uma máquina de lavar e uma secadora, então a gente usa uma lavanderia comunitária que tem no térreo e a gente gasta mais ou menos por mês 35 dólares pra lavar e pra secar. telefone celular, dois planos de telefonia celular, 130 dólares, 60 dólares cada um, dá 50, 50 e poucos dólares mais imposto, vai dar 130. Locação de apartamento, a gente não consegue alocar apartamento aqui em Sousa Marie, e acredito que isso seja em toda a província de Ontário, sem um seguro residencial, um seguro residencial, 22 dólares. Então, esse seguro residencial você faz pela internet e você só descreve a região que você mora, o que você tem no apartamento e o quanto você quer de valor segurado. O nosso, sugerido pela imobiliária, é de 2 milhões de dólares. Então, é isso aí. Se fosse mais barato, o mais barato acho que era 18 dólares por mês e esses 2 milhões aí, acho que era um dos mais, que cobria mais coisa e o mais indicado por 22, então não faz muita diferença. seguindo alimentação, são mais uns 500 dólares por mês de mercado. Esse número é o número que seria correto para a gente, para a minha condição e da minha esposa, porém, eu trabalho em restaurante, então a gente corre muito fora, nós não somos um casal que gosta de cozinhar, que temos habilidades para, então mais 500 dólares de mercado para um casal é muito, é uma quantia bem suficiente, bem realista, que você come bem e vive bem. Vamos lá, o total dessa despesa aqui vai ser 2.884 dólares, se a gente retirar a despesa de transporte público, que hoje a gente não utiliza mais, 2.851 dólares, 2.851 dólares em real para você que está chegando agora, que não tem emprego, que vai gastar a sua economia que você fez aí no Brasil, como que fica? Tirando 11 mil reais todo mês da sua poupança, então é muito importante que o seu planejamento financeiro você contemple aí pelo menos uns 6, 7, 8 meses e te despesa porque às vezes você vai chegar aqui e não vai encontrar um emprego, a maioria das pessoas que vem para o Canadá, uma pessoa vem para estudar e aí essa pessoa só pode trabalhar 20 horas e o acompanhante vem para trabalhar, ele tem um Open Work Permit, ele pode trabalhar 40 horas. Quanto custa isso aqui? Quanto custa não? 2.851 dólares. Significa que você precisa trabalhar 172 horas no mês e vai dar aí 40 horas semanais para conseguir pagar suas despesas e para conseguir viver bem. Hoje a gente tem uma situação financeira boa o nosso custo de vida não é tão alto e se você pensar em 40 horas semanais é a mesma coisa que você trabalha no Brasil. Quais são os problemas que a gente vê muita gente passando por aqui? Ah, mas eu era advogado no Brasil e eu não quero trabalhar de limpador de prato. Ah, porque eu não quero fazer entrega porque eu não gosto de dirigir. Ah, porque eu não quero trabalhar no McDonald's virando hambúrguer. Ah, porque eu não quero trabalhar na construção porque eu não tenho habilidade para isso. Então, no começo, a minha dica pessoal de quem arrumou emprego na primeira semana que estava aqui é trabalho. Trabalhe em benefício do seu dinheiro e quanto mais rápida for a sua entrada de dinheiro canadense na sua conta mais tempo e dinheiro você vai ter no Brasil. Você não precisa gastar a sua economia no Brasil se você já tem um encame canadense. Pelo menos para diminuir, talvez não supra toda a sua necessidade mas se suprir uma parte da sua demanda de dinheiro já é muito bom. Tem uma pergunta da doutora Beatriz aqui. É fácil de arrumar emprego? Vou falar por mim, para mim foi super fácil. A primeira aplicação que eu fiz eu arrumei um emprego. Não trabalhei com um entre-level job. Arrumei um trabalho de gerente ganhando mais do que o mínimo. Um salário para a realidade canadense até que alto. Então eu acredito que não é difícil e o que impede muita gente de começar a trabalhar são os orgulhos os pudores porque no Brasil se você é uma pessoa que tem um cargo bom e geralmente quem está aqui no Canadá tem uma condição financeira no Brasil estável e aí a pessoa não quer deixar de fazer a coisa que ela fazia ou que ela gosta ou não quer fazer um trabalho que seja mais pesado mais sujo então acho que o problema é esse uma vez que você fez network e mostrou o seu trabalho as chances de você ganhar mais as chances de você ser promovido são bem maiores os canadenses não gostam de trabalho pesado eles não gostam de trabalhar muito então eles começam a trabalhar entre 8 e meia 9 horas e 5 horas acaba quem faz todo o trabalho pesado é quem precisa muito ou são os imigrantes que estão acostumados já a fazer uma carga horária maior o salário mínimo no canadá depende da província a província que a gente tá que chamou Ontario o salário mínimo é de 16 dólares e 55 centavos a hora então eu acho que esse é o maior problema para quem chega se desprender do orgulho se desprender dos dos pudores e arrumar um emprego que tiver agora chegou tem uma vaga de instalador de internet vai instalar internet se você não sabe a empresa ensina vai ganhar o dinheiro vai ganhar começa a ganhar esse dinheiro conhece as pessoas pega indicação quando você tá no mercado você já consegue fazer um networking conseguir saber mais sobre vagas abertas indicação de pessoas isso é muito bom eu acho que vale muito a pena aqui no Canadá que é indicação então já venha para o Canadá com a mente aberta para conseguir um emprego de primeira e aí você corre atrás quando você estiver trabalhando já tá certo se vocês tiverem dúvida se vocês tiverem pergunta só mandar para a gente vai ter o maior prazer em responder e não percam na semana que vem terça-feira às 8 horas do Brasil e às 6 horas do Canadá a live com o Breno Nogueira fantástico Breno super novo cara que alcançou muita coisa na vida já e hoje fala muito sobre independência financeira organização financeira como organizar o seu dinheiro fera Breno é super fera não percam já avisem as pessoas que você conhece que tem problema financeiro organização financeira que tem um salário bom mas não conseguiu acumular nenhum patrimônio ou que tem um projeto de viajar fazer um intercâmbio mudar enfim o Breno é o cara que vai dar super dica que pode te acompanhar que pode fazer uma consultoria uma mentoria trabalho fantástico cara de mercado eu vou colocar aqui a chamada da live de terça-feira vou abrir uma caixinha de pergunta e aí vocês já vão mandando que na terça-feira com certeza o Breno vai ter o maior prazer em ajudar vocês em responder falar um pouquinho sobre Canadá sobre como se planejar como organizar sua vida financeira vai ser muito bom tá bom perguntas se não tiver perguntas eu vou finalizar aqui e aí a gente se vê de novo na terça às oito horas do Brasil às seis horas do Canadá na live com a Beatriz com a Bruna e com o Breno que vai ser muito boa tá certo pessoal obrigado a gente se vê na terça valeu e aí e aí Obrigado.